E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui com mais um vídeo pra vocês e Galera, hoje esse vídeo, eu falei pra vocês, né, era que o próximo vídeo ia ser Cantando música do carro a céu, então, sim, esse vídeo vai ser assim mesmo Vai, bora! Ai, desculpa gente, então dá like, se inscreve no canal, então bora pro vídeo! Primeira música Vamos chegar que a hora é essa, sua brincadeira de criança Ser feliz é o que interessa, e disso a gente não se cansa E a gente vai nesse foguete, tá decolando a lua Tá recheado de sorvete E a nossa festa continua Essa foi a primeira música Segunda música O galão beija a mocinha A netinha, o vovô A mamãe beija o bebê Bem lá no popô Beijo, beijo Também tem beijo bom Não sei Também tem beijo ruim Talvez Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijo Beijo, beijar é tão bom Essa foi a segunda música Terceira música Hoje eu lembrei de você Tá tão difícil de vencer A timidez Hoje eu pensei em você Te encontrar e te falar mais uma vez E se eu te der meu coração Numa varinha de condão Os teus desejos vão se realizar Sou tua fada, teu amor Você é o meu primeiro amor Estarei sempre a te esperar E essa foi a última música Então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado bastante Né Jorai É gente Só somar essas músicas Que eu sei Gente, eu sei de uma só Que tipo assim Eu esqueci Eu não sei cantar ela toda Entendeu Vou cantar só uma metade Mas quando eu souber dela toda Eu conto pra vocês Eu amo você Gosto tanto de você Na pontinha do pé Até a ponta do nariz Amo você Gosto tanto de você Do jeito que você é Me faz sentir feliz Essa é a metade da música Fiquem aí Fiquem aí Peguei a pontinha Calma Calma Mãe 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 É minha Nidia Mãe É minha Nidia Que nidia Mãe Que nidia Vai pro seu namorado Que está ali na frente Ele esqueceu Seu namorado não presta Já falei Eu fui descalça Atragela Então galera Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Bastante Dá like Se inscreve no canal Tchau Tchau Tchau